Fala pessoal, hoje eu estou aqui na Ponto Bike Rio Preto com o meu amigo Lucas. E aí galera, beleza? A gente vai mostrar para vocês uma bike da Specialized que promete ser a bike mais leve do mercado. O quadro pesa, quanto que é mesmo Lucas? 585 gramas no tamanho 56. Então, essa aqui que está atrás da gente é a Aethos. Então, a Specialized de Aethos é a bike que a Specialized fez para quebrar essa regra da UCI. A UCI tem uma regra onde se a bike pesar menos de 6,8 kg, você não pode nem largar na prova, ser desclassificado. E a Specialized fez essa bike para isso, né Lucas? Como que a ideia dos caras foi para fazer uma bike? Qual que é o conceito que você estava me falando? Na realidade é o seguinte, essa bicicleta veio com um propósito, não é de desafiar as regras da prova, tudo. Na realidade é oferecer um pedal mais gostoso, mais prazeroso, onde o ciclista tenha uma resposta mais rápida da bicicleta devido a sua leveza. Mas não é uma ideia de competição que nem da SL7, né? É uma coisa um pouco diferente, né? Mas é uma bike que pode ser usada também numa competição, tipo, eu não vejo problema nisso daí. É uma característica bem legal dela que às vezes o pessoal sempre fala, ah, montar uma bicicleta leve é fácil. Sim, mas preservando as qualidades de pilotagem não é uma coisa tão simples assim. É, então, eu participei lá quando os caras lançaram na Specialized, participei da demonstração, pessoal online, e até fiz um vídeo já sobre essa bike, mas ver pessoalmente é bem diferente. Eu não me surpreendi tanto, falei assim, não, é levíssimo, absurdo, mas assim, quando você vê a bike, mas na hora que você vê pessoalmente, ela é bonita demais, a gente tava conversando a respeito disso. Ah, maravilhosa. A bicicleta, assim, a gente tá acostumado a montar várias bicicletas de diferentes marcas aqui na loja, a gente tem contato com clientes que são apaixonados por any marcas, mas é uma bicicleta surpreendente. Assim que eu tirei da caixa, eu peguei, comecei a montar tudo, o acabamento muito fino, a bicicleta, assim, cuidadosamente construída. É uma bike que impressiona bastante. E a gente vê que a pintura é uma pintura especial, né? A gente vê que essa bike aqui, você olha, você consegue ver as tramas de carbono, mas tem uma cor, ela tem uma cor, ela tem uma... Ela tem uma pigmentação. Ela tem uma pigmentação. Essa aqui tá com o Etape Axis, né? E Axis, já com potência integrada. Com a Roval Alpiniste, que é a roda mais leve. Pneus em algodão. Os pneus em algodão. E meias S-Works, guidão S-Works, fita Supacaz, Selim Power S-Works. E esse canote é o novo Alpiniste também, né? Que é o novo canote S-Works. Só não tá no guidão integrado, que é só na Founders Edition que vem aquele guidão integrado, né? E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? A gente já falou da bike e daqui a pouquinho nós vamos pegar e vamos pesar a bike e mostrar pra vocês. Vamos mostrar o peso da bike. Você já pesou, né? Quanto que ela pesou? Não, calma que ainda é um suspense. Então a gente vai mostrar o peso da bike aí e depois a gente vai terminar o vídeo. Vamos pegar e vamos pesar a bike pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, vocês viram a bike que pesou 6,360 gramas. Tamanho 54. Tamanho 54. Então a gente fez até uma coisa aqui. Pegamos suporte de caramelo da Especialize, porque a bike tem que ter suporte caramelo. Esse suporte... 24 gramas. O Hibby Cage 3 Carbon, que é lançamento, 24 gramas. Então você pega 6,360 gramas, mais dois suportes desse, né? Você vai ter mais 48 gramas aí e a bike vai pra 6,410, né? 6,420, vai? Vamos estourar. E... Suporte pro Garmin. E esse suportzinho de Garmin, eu tenho um desse na minha bike, cara, é 15 gramas. Então a bike completa... Contando o pedal... Mas se você colocar um pedal... Um pedal... Aproximadamente 200 gramas. De aproximadamente 200 gramas, ela ainda vai ficar ilegal. Ou seja, ele vai ficar no máximo com 6,600 kg, que é 200 gramas abaixo ainda. Dá o sei. Como eu tava falando pro Lucas aqui... Tem que montar com um lastro. É, se você for numa... Isso aí, uma bike 54. Se você pegar a bike menor, vai ficar mais leve ainda. E aí tem aquelas loucuras, né? Pra quem me conhece, até falei pro Lucas, na hora que a gente for pesar, ó... Tirar as tampinhas das câmaras de ar. Né, Luquinha? Então tem coisa que se você quiser trocar, se você quiser tirar... É... Tirar mais peso nessa bike, tem a frente alpinista pra combinar com o canote. O alpinista vai tirar mais peso da bike ainda, né? E o grupo XRAM Tab Axis, que é maravilhoso, mas não é um grupo mais leve. Existem coisas mais leves. Mas, cara, 6,600 kg numa bike... É uma bike completa, né? Uma bike que vai oferecer um medidor de potência, que é a atualidade. Um conjunto de transmissão que vai oferecer escalonamento pra qualquer tipo de terreno. Lembrando que tem Power Meter integrado, a gente tinha esquecido desse detalhe. A suleta tem um apelo incrível. É muito leve. Então é uma bike completa, com pedal, dois suportes caramaiolas, suporte de garni, com medidor de potência, 6,600... Ah, isso é muito leve. É muito leve. Beleza, galera? Então, essa bike aqui, você encontra na Ponto Bike... Quem quiser tirar dúvidas, ver a cicleta, pegar, ela tá no nosso showroom aqui, disponível. Isso. E a nossa equipe aí tá aqui pra atender, poder esclarecer alguma dúvida, matar curiosidade. Fica um convite aí pra todo mundo. E a bike tá aqui, não só essa, né? Vocês tão vendo que ali tem um SL7 também, tem outras bikes. Tem bastante novidades. Tem bastante coisa legal aqui, se você quiser vir ver aqui na Ponto Bike. Mais alguma coisa, Lucas? Só isso por um momento. Isso aí. Então, valeu. Beleza, valeu. Obrigado. Gostou do vídeo, dá o seu like. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa aqui embaixo no canal. E é isso aí, galera. Até mais. Abraço.